O governo dos Estados Unidos monitorou o presidente Lula com a produção de ao menos 819 documentos que somam 3.300 páginas de registros de acordo com o Globo. Os dados se referem ao período de 1966 a 2019, ano em que o pedido foi protocolado. A confirmação do monitoramento foi feita pelo jornalista e escritor Fernando Moraes, biógrafo do presidente. O governo dos Estados Unidos está se referem ao lado de seus Estados Unidos, como South Korea, Israel, Ukraine. Você foi chocado de saber que várias intel agências estavam efetando suas operações? O de fato de que várias agências efetivamente tiveram full acesso a tudo que estava acontecendo no Twitter blew my mind. Eu não sabia disso. Isso inclui as pessoas de DMs? Sim. Então, se você voltar para o 2013, informações dizendo que o U.S. estava espionando muitas pessoas ao mundo via internet. E eles encontram que os americanos tinham aprovado um acordo com a Dinamarca. A agência de segurança nacional, tinha aprovado um acordo com a Dinamarca de Inteligência, a F.E., and they were using cables, under-sea cables, that were just off the coast of Denmark, intercepting them with their own software to spy on phone calls and messages. As a busy world leader, German Chancellor Angela Merkel checks her cell phone during high-level meetings, in her car, and while waiting for the elevator. For Germany, it is unacceptable that the mobile phone of our federal chancellor may have been subject to surveillance activities by our American partners. This document revealed is that the NSA surveillance system is not directed at very bad people or about terrorists. It's directed at the American citizenry and other citizenries around the world indiscriminately in bulk. We, the people, do not consent to the surveillance state. I can't! As a mother, as a daughter, I cannot try to explain this situation to my children. I think we could be also attacking a lot of the government institutions. كوبتور جدّی از عبرزار جنگ سابیوری برای ضرب زدن به امنیت این سه کشور برای ايجاد اختلال در حیات یهمی شهر بندانشون e também dá-se muitas coisas e tem que se desenvolver e a gente e a essa questão é a possibilidade de ter a força de estação e a força de e a energia de ação de ter ação do mundo do mundo americano. A principalidade é a respeito de a U.S.A. é a respeito da U.S.A. para poder ajudar a U.S.A. para poder ajudar a U.S.A. Isso não é uma questão de ideológica, porque você tem democráticos, república presidentes, você tem o lado esquerdo e o lado esquerdo, eles todos concordam em uma coisa, nós todos querendo saber o que todos estão fazendo. Nós tínhamos. Nós falamos, chateamos e te 우리�amos. Nós temos toda a treinação de ensúmeras, é um após o glória do a American experiment.